A gente tinha a democracia dentro da gente, então ficou muito mais fácil de a gente colocar em prática aquilo que a gente pensava, de como a gente gostaria de viver. Assim, aos poucos, criou-se um ambiente democrático que era único no país, com experiências pioneiras nas relações de trabalho. O massagista, auxiliar, esse pessoal mais humilde, o roupeiro, eles não participavam do bicho, do prêmio. E a democracia mudou essa filosofia, mostrando que ela tinha uma visão um pouco de esquerda, um pouco socializante da história. Não, tem um volume de dinheiro que vai ser distribuído, teoricamente, entre os que jogaram e os reservas que entraram, que nós vamos dividir para todo mundo. Todo mundo aqui tem que ganhar, o roupeiro tem que ganhar, o motorista do ônibus tem que ganhar, enfim. Nós temos que achar uma maneira de premiar todos. Aí o pessoal falou, poxa, a gente nunca viu disso, então nós também fazemos parte do processo democrático do clube. Eu acho que isso foi um dos fatores importantes. O exercício da democracia era mesmo corrosivo para os regimes autoritários. E no Corinthians ele trouxe conquistas simbólicas. Ficar enclausurado antes dos jogos, por exemplo, deixou de ser uma obrigação. Quando nós abolimos a concentração, a gente sabia que nós tínhamos que ser referência de comportamento. O jogador tem que se apresentar, jogar bem. Ele tem 90 minutos para mostrar como ele está. Quem vai julgar isso é a torcida lá no campo, os jornalistas, o placar, o técnico, tudo isso. A vida paralela do jogador ninguém tem nada a ver. E a democracia corintiana queria mostrar isso. Ele sempre compara, você está preso. Qual o seu objetivo primordial? Ficar livre. Não é o teu trabalho que é mais importante. O importante é o final do trabalho. Para nós era o contrário. O prazer era o jogo. A gente se prepara para o jogo. Era algo assim de entrega total.